A Polícia Federal faz uma mega-operação em dezenas de cidades paulistas hoje por conta de uma investigação de irregularidades em licitações de merendas e também materiais escolares. Na região, Arassatuba é uma das investigadas. Vitor Moretti está em frente à Prefeitura e ao vivo tem as informações para a gente. Os agentes da PF já deixaram a Prefeitura. Vitor, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Ainda os agentes federais e um delegado da Polícia Federal não deixaram aqui a Prefeitura. Eles estão desde as 8h20 da manhã, portanto mais de 3 horas de buscas e apreensões. Eles estão na sala do setor de compras e licitações aqui da Prefeitura, recolhendo e apreendendo documentos dos anos de 2010, 2015 e 2016. Esses documentos são referentes a um contrato com a empresa Soluções e Serviços Terceirizados EIRELI que presta serviços de merenda escolar aqui no município. Essa empresa é uma das outras 29 que são investigadas pela Polícia Federal. Existe a suspeita de que lobistas interferiam na contratação, na licitação dessas empresas e desviavam recursos federais da merenda, de materiais escolares e também de uniformes. Aqui em Aracatuba nós temos informações somente de merenda escolar. Essa empresa foi contratada na gestão do ex-prefeito Cido Sério em 2016 e continua até hoje na atual administração do prefeito Dilador Borges. Inclusive, há duas semanas, a Câmara Municipal aqui de Aracatuba, ela entrou com requerimento perguntando, questionando a Prefeitura sobre a contratação dessa empresa prestadora de serviços de merenda escolar e a Prefeitura, na resposta, confirmou realmente que ela presta esse tipo de serviço. A operação começou bem cedo em outras 19 prefeituras aqui do estado de São Paulo. A operação foi desencadeada, foi nomeada como Prato Feito e agora os investigadores querem saber se existem documentos que possam comprovar a existência de algum tipo de irregularidade. Só uma informação a mais, Casagrande, essa empresa Eireli, que presta serviços de merenda aqui em Aracatuba, ela foi considerada em março deste ano pela União como irregular. Portanto, ela não podia continuar prestando esse tipo de serviço no poder público. Tá certo, Vitor. A gente também tentou o contato, inclusive, com o ex-prefeito do Sérgio durante toda a manhã, mas ainda não tivemos um retorno sobre esse caso. O portal de notícias, inclusive, Vitor, nosso portal de notícias, SBTinterior.com, traz aí um balanço de indícios de pelo menos 85 pessoas em todo o estado de São Paulo, sendo elas 13 prefeitos e 4 ex-prefeitos, tem vereador envolvido, agentes públicos aí que não foram eleitos e também pelo menos 40 pessoas da iniciativa privada, viu? Então, essa aí é uma informação que chega pra gente por meio do nosso portal de notícias, SBTinterior.com. Vitor Moretti continua na prefeitura, vai trazendo as informações atualizadas pra gente aí ao longo da tarde no nosso portal e também na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado por enquanto, viu, Vitor?